Nós temos comenda com o mundo que tem risco de poder dançar. Nós temos comenda com o mundo precoce, o mundo precoce, o mundo precoce, o mundo precoce, o mundo precoce. Isso é um hobby importante. Quando eu disse também, quando a gente compra comenda na temporada de carnaval, o mundo é muito bom para comprar comenda, a gente compra comenda, e a gente precisa preparar a comenda, quando a gente prepara corretamente. Tem alguns momentos que a gente usa handschoen. A handschoen está bom, mas sim, quando a handschoen, não quer mais que você tenha handschoen, e se a bomba está limpa. Se uma pessoa serve comenda, a pessoa não pode andar com a placa. Então, a gente tem uma separação em momentos, como consumidor, ou seja crítico, ou seja, quem pode comprar comenda, e isso também pode comprar comenda. A handschoen tem, para proteger o bom 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 para a limpeza, e isso não quer mais. Uma vez que a gente tem uma handschoen vestir, então a gente está limpa. E a handschoen está, se vai ficar bem toque com algo, por exemplo, se é o telefone ou a placa, você vai tirar a handschoen, para fazer um outro handschoen limpo, para manipular com a comida. e vender-se naquilo de comida, para fazer atenção, você também vai ter roupa, a água que eu tenho que referência, a água limpa, para fazer o bom mestrado para usar o bom bom, para usar o material que eu tenho para servir, e para fazer a gente, para comprar comenda, para ser bom. O que é para estar adequadamente vestido, o pano está limpo, o bom está limpo, o bom está limpo, o banheiro não está limpo, se não está limpo, se você está limpo, se você está limpo, ele vai ter roupa e roia, na hora de preparar com a comida. Mas, se você não está limpo, você não vai ter roupa e roia. Se você for comprar um hard net, você está conserável, para fazer um hard net, é a hora de carnaval. Nós me acordamos, o carnaval é uma temporada, em parada, porque é um momento em que não há risco de ter. Há calor, de 30 grados Celsius, é um momento mais ideal para uma bactéria para crescer e multiplicar mais gêneros. Nós vamos evitar diferentes fatores para evitar que tenha risco de que nós possamos um futebol verificar. Porque nós não quer que um futebol verificar em todo lugar. Se em caso de algo assim acontecer, tomar contato com a salubridade pública. Lá nós no mesmo momento e nós vamos atuar corretamente de maneira certa. Mirando que isso aqui não tem algum tipo que informa com a nossa dona Pueblo. Mas também, me quero poner atenção sobre esse trabalho bem de comida, esse evento, se você sabe, vou ter uma remarca que eu tenho um cável, o papel da ordem, o cartão de saúde está na ordem, porque o nosso trabalho tem o nosso controle, como o Departamento de Saúde Público, o nosso trabalho vai controlar toda a localidade, o que está bem de comida, o que está bem de riva cá, o que está bem de comida também. O nosso trabalho vai controlar a bolsa não. O apoio tem o papel na ordem e botar ele em cubo. Passou para que o aceito é bevés, onde o embarcador vai passar toda a testa como o mestre passa e botar livre de carregador de qualquer malha.